No distrito de Dom Correia, zona rural de Manhuaçu, um crime contra a vida foi registrado na madrugada deste domingo. Sandro Gonçalves de Souza, de 49 anos, ele foi assassinado. E a polícia diz que ele era o proprietário de um bar na BR-116, por volta das 3 horas da manhã, quando o estabelecimento estava fechando, a vítima entrou no carro para ir embora, quando foi surpreendido por três pessoas que saíram do mato e atiraram nele. Ele configura, inclusive, emboscada isso. A polícia militar continua realizando levantamentos para identificar e prender os criminosos. Ainda de acordo com a polícia, a vítima falou sobre a vítima. A polícia informou que a vítima tinha passagens criminais por envolvimento com tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. De maneiras que foi montada a emboscada, que ceifou a vida dele. Quem tiver informação, tiver escutado alguma coisa, tiver presenciado uma movimentação diferente, tiver essa informação, passar para o 181, diz que denúncia, ou para o 190, é o número da polícia militar. É só pedir para não revelar sua identidade e ajudar, se fosse segurança, a pelo menos chamar essas pessoas a responderem pelo crime. São condenados ou não, se serão condenados, aí já é outros 500. Isso, né?